Este, na verdade, é um questionamento muito comum e existem indícios que nos levam a pensar que o câncer de próstata tem um componente genético ou hereditário. Por exemplo, parentes, se você tiver um parente, principalmente de primeiro grau, como pai, irmão, com câncer de próstata, você tem uma chance, o homem tem uma chance duas vezes maior de desenvolver a doença. E quanto maior o número de parentes acometidos pela doença, maior o seu risco. Mais recentemente, alguns achados do estudo do genoma humano têm nos mostrado e dado direção ao real papel da genética no desenvolvimento e na progressão do câncer de próstata. Então, hoje a gente já pode realmente identificar alguns genes e esses genes são, talvez, os mesmos responsáveis por alguns casos de câncer de mama e câncer de ovário. São chamações de genes responsáveis pelo reparo do nosso material genético do DNA. Principalmente, esses genes são BRCA1, BRCA2 e ATM. Então, pacientes que tenham, homens que tenham alteração já desse gene no seu DNA, tem um risco nove vezes maior de desenvolver câncer de próstata. Se caso ocorra doença, esse câncer tende a ser diagnosticado mais precoce e mais agressivo. Então, hoje é importante também, no estudo da história natural dos nossos pacientes, argumentar se há casos de câncer de ovário ou mama na família e se esses tiveram alguma alteração genética. Um outro ponto também é a associação de um risco maior de câncer de próstata com uma doença chamada síndrome de Lynch, que é uma doença genética que está associada a alguns outros tipos de câncer, como câncer coloretal, câncer do trato urinário é superior. E existem também alguma possibilidade, já existem algumas evidências mostrando o relacionamento, a associação da síndrome de Lynch com o diagnóstico do câncer de próstata. Mas é importante a gente identificar e saber que a maioria dos pacientes com câncer de próstata hoje não apresentam esse componente genético, que vai ser passado de pai para filho. Então, a gente poderia, resumindo essa pergunta, a gente pode falar que sim, existe um componente genético no câncer de próstata, que está presente talvez na minoria dos pacientes, cerca de, talvez hoje, o câncer de próstata familiar seja considerado entre 10, 15% de todos os tumores. E é importante a gente estar identificando grupos familiares com esse maior risco e fazer um estudo maior nessas famílias para um diagnóstico precoce e tratamento também mais precoce da doença. Um grande abraço!